O nome é Leandro Moreira, mais conhecido como Overal Eu atualmente moro em Carabicuíbas, mudei pra cá por causa da pista e também quer conhecer minha esposa que mora aqui E pra mim já foi o niútil agradável já, tem essa pista aqui próxima da minha casa, que agora pra mim é maravilha Meu nome é Gustavo Batista de Oliveira, mais conhecido como Balalouca Comecei a andar de bike com 7 anos de idade, eu vim aqui, vi a galera andando de bike E eu puxei a camisa do meu pai e falei, ah pai, eu quero começar a andar de bike Aí meu pai montou uma calói pra mim Aqui o local é uma grande família, aqui é mais que treino, a gente leva o dia a dia na diversão O que resume aqui é simplicidade, entendeu? Que o pessoal prestigia a gente aqui, todo o bairro, toda a Coab aí gosta da gente aqui Caraca, isso aqui é como se fosse uma família Aqui todo mundo se apoia A gente vem andar de bike, a gente não tem aquela preocupação de vir Ficar na pressão de fazer manobra, de fazer manobra Aqui a gente chega, fica descontraído, fica na zoeira, fica na brincadeira E o rolê flui naturalmente Você fica um pouco intimidado por saber que na pista anda um campeão mundial Anda outro cara pro, o Balalouca, os caras aí, você fica meio assim Mas quando você chega, é natural, você se sente em casa Eu acho que é assim que tá vindo a minha evolução nesses anos todos aqui A partir de muita diversão com meus amigos Como eu sou atleta profissional da GT, tenho os treinos Só que tipo, pra mim não é um treino, é como se fosse só mais um rolê de bike Sempre andando, sempre se divertindo com as galera, todo mundo aqui E sempre evoluindo Aqui é bacana porque aqui é o, você vê, você tem um campeão mundial aí, o overall Milianos de experiência, o Balalá E a molecada, meu, lógico, os moleques ficam loucos, né Quando recebe um conselho dos caras aí, anda junto com os caras, tá ligado Então é da hora, é muito importante A GT Bikes é uma família pra mim, me ajudando sempre Eu me sinto privilegiado por estar nessa marca incrível Nessa família incrível da GT Bikes Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Isso pra mim é maravilhoso poder viver do BMX, poder ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto Fazer parte dessa grande equipe, reconhecida mundialmente E é isso aí, GT Bikes, só tenho a agradecer a vocês Tchau, tchau, tchau 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 Tchau